NÓS TEMOS OU... CAR TITO! E bem-vindos ao Cartito e tem mais um episódio de Sonic e eu fiquei de contar uma história Querem ouvir? Quer ver? Calma aí, antes de você contar a história Vai aparecendo um chaos aí muito feio Tá Eles são todos quadrados e duros Olha o zoom, olha o zoom Ah, não vai ter mais, não, ok, pode contar a história Ok Hum... Eu acho que eu já contei pra você que... Enfim, quando eu tinha uns 13, 14 anos eu comecei a surfar, sabe? E... E eu gosto muito de surfar Ronaldo surfista! Hehehe Então, eu gosto bastante de esporte e tal, e surf é legal Hum... Com isso dito, teve uma vez que tinha um cara bêbado na água E, hum... Um cara bêbado? Calma, calma, eu tava com... Eu tava com dois amigos e a gente tava com as pranchas, né? E, hum... E acho que foi na segunda arrebentação, assim, tinha um cara... Eu acho que ele tava... Basicamente tremendo, sabe? E, hum... Sei lá, acho que tava afogado E alguns amigos dele não conseguiam salvar ele Falavam, tipo... Ajuda, ajuda, ajuda! E, hum... Eu acho que já era a hora que não tinha mais salva-vidas, sabe? E... Nossa, tem uma hora que não tem mais salva-vidas? Tem, quando passa de umas 6 horas por aí Ah... Já não tem mais salva-vidas, porque... É a hora que mais tinha que ter, se for ver É, porque é a hora que todo mundo quer entrar na água, sabe? Porque se matam... Enfim... E tava esse... Tava esse ser humano morrendo afogado, basicamente E eu e meus amigos chegamos lá com as pranchas Ah... Um dos meus amigos colocou a prancha embaixo dele Ah... Outro... Ah... Foi carregando... E eu fiquei com a prancha... Segurando onda, basicamente Pras ondas não... Não entrarem no nariz dele, tá ligado? Então... É, eu fiz um escudo de onda, sabe? E a gente acompanhou ele da arrebentação até a praia, sabe? Aham... E isso as pessoas super... Aham... Olhando, assim... Tipo... Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Tem alguém morrendo, sabe? E chegou... Eu e meus amigos, assim... Ah... Com as pranchas, assim... Deixamos... Deixamos eles no... No chão... Ah... E daí os amigos dele foram tipo... Ah, tu tá bem? Tá bem? Tá bem? E daí o cara tipo... Ah, tô bem? Tô bem? Tô bem? E eu e meus amigos em pé, assim... Imagina a cena, assim... Nós com as pranchas, assim... E daí o pessoal começa a aplaudir, assim, ó... Uhuuu! Uhuuu! Você é o maior super-herói, aí chega umas minas pegando em vocês, assim... Ah, meu herói! Não, mas foi melhor que isso! E daí a gente só... Melhor que isso?! Foi melhor que isso! Foi melhor que isso! Daí foi o seguinte... A galera aplaudindo a gente, assim, ó... A gente tá indo embora! E a gente só... Foi embora sem falar nada! Muito awesome! Ah... Isso não é melhor que mulheres... Claro que é, cara! É muito mais legal ser místico do que... Heroico? É! Então, tipo, é... É legal ser um herói meio... Que foi embora da cena do que... Um herói que fica recebendo a glória, sabe? Heroico! Porque a gente só ficou assim, ó... Beleza, esse é só mais um dia! Fizemos o nosso trabalho! Aí vão pra... E entram no mar e somem! E daí, tipo, eu fico pensando... A gente não falou quem são aqueles três jovens! É, não! A gente nem voltou pro mar! A gente foi pra casa! Mas eu... Eu fico pensando a galera que tava olhando na praia, tipo... Eles são realmente os heróis, sabe? É! Porque os caras só foram embora! Não... Não queriam glória nem nada, sabe? Achei maneiro! Foi um... Foi um momento muito interessante na minha vida! É, o máximo que eu ajudei alguém na minha vida inteira... Tipo, eu nunca salvei ninguém... Não, sai mal errado, meu filho! Ok! Te ajuda o tempo todo, eu acho! Mas... É pra lá! Encontra o templo! Tem um monte de luz no horizonte! Tem aquilo elas! Tá bom! A única vez que eu salvei alguém foi, tipo, quando um casal tava no meio da rua... E o carro deles morreu e precisava empurrar! Sim! Eu desci falando, bora! Ele, bora! Aí eu empurrei o carro deles... Ah, beleza! Mas ajudou! Tem uma história excitante, né? É, de boa, cara! Aí que tá o metal! Aí! Vamos ver os Metal Sonic! Foi o máximo que eu fiz! E vira e mexe vocês eu vejo os caras com o carro morto e eu penso em descer do carro... Ah, vou ajudar! Eu ajudo! Eu ajudo! Ah, eu vou ajudar! Aí quando eu desci já tem mil pessoas aí, pô! Ah, sim! Todo mundo quer essas glórias do... É! Metal Sonic! Isso é muito máximo, porque eles fizeram o mesmo modelo do Metal Sonic, cara! Tem o Mecha Sonic também do lado! Eu não sei qual é qual! Ah, na real, esse aqui é o Metal! Porque esse aqui é o do Sonic 2! É! É! O outro é o Mecha! O outro é o Mecha, desculpa! É! Mas o outro se chama Metal Sonic em alguns lugares! Acho que no OVA é o Metal Sonic! Aonde? No OVA que o Knuckles usa chapéu! É! Tô ligado! Mas no Sonic 2 ele é Metal Sonic, no Sonic Heroes ele é Metal Sonic e no Sonic Generous ele é Metal Sonic também! Então que tal ser mais um Metal Sonic? Opa! Eu acho que eu saí do lugar que eu tinha que ir! É! Ó, entra lá! Ah, beleza! Metal Sonic e Metal Sonic! É dois Metal Sonics! É, então! E um é... Um é Mecha Sonic! Mecha Sonic! Mecha... Mecha Sonic já é o Metal! Cara, quando vê os dois são Metal Sonic e a gente tá só falando merda! Deve ser tipo Metal Sonic 1.0 e Metal Sonic 2.0! É, tipo... Eu não duvido! Eu acho que é isso mesmo! Acho que Mecha nem faz sentido porque Mecha seria um Mobile Suit, não? Não sei! Mecânico! Tem a diferença do Mecha com Mecha, né? Não sei! Que é tipo... Eu achei que só falava Mecha! Que Mecha... Mecha é... É um Mobile Suit e Mecha é um Robô, né? No caso! Eu acho! Ué, não dá pra abrir nada, cara! Tem uma porta que você tem que apertar... Aí! Você tem que fazer tudo ficar igual, só não sei qual símbolo tem que ficar... É, aparentemente é isso! Nossa! Não exigiu nada do meu cérebro! Só ficou pisando... Ovo final! Ovo final! Ovo final! Você destruiu o meu ovo! Você destruiu o meu final ovo! Lixo aí... Ah, morri? Beleza! Agora morreu! Essa lata de lixo! Ela é nada mais nada menos do que uma lata de lixo! Ela recolheu lixo, você é o lixo! Você é o lixo! Eu sou a cura! O HEDHHOG! Pega esse HEDHHOG! Ele é um lixo! Brrrr! Eu odeio o Sonic! Eu odeio esse HEDHHOG! Eu odeio esse... Eu odeio esse... Eu odeio esse porco espinho! Eu odeio esse porco espinho! Pra você que não sabe ainda, ele realmente odeia esse porco espinho! É, mas era demais essa frase dele! O dublador do Sonic no... 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 É o Wolverine! É! É o Wolverine! Melhor voz! Melhor voz desse cara, velho! Muito boa! Se ele falasse... Ronaldo! Ronaldo! Se um dublador do Wolverine falasse... Sei lá! Ronaldo e aí meu chapa! Eu ia... Ah! Igual Wolverine! É! Eu ia pirar, velho! Meu chapa! Meu chapa! Meu chapa! Ronaldo! Meu chapa! Ou então... Eu odeio esse Ronaldo! Eu odeio esse Sonic! Eu odeio esse porco espinho! Ele é mó entusiasmado! Puta dublador de foda, cara! Ele ficava hiper animado com aquela... A dublação... A dublação! A dublação! Boa! Botava tudo de 5! Aí, ó! A frase era mó escrota, sabe? Mas ele... Falava mó! Ele colocava a alma e o coração na dublagem! Muito bom! Ele dava vida ao Robotnik brasileiro! Faz sentido! Eu acho muito melhor a dublagem brasileira! Eu também acho! Do que... Horrível aquilo lá! Mas dizem que a dublagem... Tipo, a dublagem do Robotnik americano é clássico pra eles lá! Sim! O cara morreu até, né? É? Acho que sim! Assim como muitos dubladores nossos também já morreram! É tão triste isso! Hum! Pinguis! Então... Essa é a última fase, né? É! Uhuuu! Última fase do Sonic, galera! Rápido! Então a gente vai fazer todas as séries aqui! Tails... Amy... Tails! Amy! Sonic! Big the Cat! Eu adoro esse jogo, cara! Eu quero falar! Eu tô tendo um ótimo... Um excelente tempo aqui, cara! A gente tem... sei lá... A gente tem que... Oficializar essa... Essa frase! Um bom tempo! Estou tendo um excelente tempo aqui com você! Tempo de curtição e alta zaração! Você curtiu esse tempo? Uou! Uou! Alta zaração! É, porque... Tá ligado que tipo... O brasileiro sempre gosta da gíria mais... Malandra, né? Então ia ter que ser... CURTIR! Tempo curtido! Ah! Tempo curtido! Sei lá! É! Aí é um tanque de água que você falou! É, mas não é aqui não! Ou é? Se isso aqui enche de água? Não sei se enche de água, mas não tá ligado! Uou! Propeller! Aí tipo... É! Você curtiu esse tempo? Curti! Curti! Dê like! Compartilhe! Mó maneiro tempo, meu! Maneirass! O brasileiro é muito malandro! Cês pêndalo fodido aí! O brasileiro é muito malandro! Malandro! Culpa do Sérgio Malandro! Não! Não é não! Sérgio Malandro é um cara engraçado! Ele é muito bom! Só que não! Ele é um entertainer! Eu acho! Ah, eu gosto! Sério? Aham! Cara, ele é um performer! Ele é um ótimo performer! Ele é um palhaço de circo, cara! Mas ele... O que? Não sei! Pastelão? Sim! Ele fala... Sérgio Malandro! Não tem nada de malandro! Assim como o senhor Wilson não tem nada de senhor! Uou! Uou, Wilson! Ah, fuck you! Tá, peraí! Uou! Apareceu do nada aqui, ó! Será que eu tenho que gostar de ter, hein? O coelho também dá de coelho! Eu nunca comeu cenoura! É verdade! Aipim não conta! Nem sei o que é um aipim direito! Mandioca! Macaxeira! Olha! Tem uma aranha aqui! Acho maneiro! Nem sei o que é um aipim! Acho maneiro! Boa frase! Achei engraçado que... Enfim! Ahn... Você tem que entrar nela! Eu sei! Eu só queria dar uma banda aqui! Uma banda! Paca ticapaca! Uou! Isso aí! Bola, Ronaldo! Valeu! Entrou no melhor jeito! Ahn... Não podemos... Não podemos negar que... Sonic pode ser bugado, as vezes! Tinha um elevador! Uma banda! Com o elevador! O Ronaldo falou... E... Entrou do melhor jeito! Boa, Ronaldo! 30 vidas! Vai ficar morrendo tudo! Vai gastar todas as vidas! Vai gastar todas as nossas... 30 vidas! Nossas 999 vidas! 30 vidas! Ahn... Que que acha? Sério mesmo? Que que acha? Bom... Funcionou! Fuck yeah! Meu Deus! Varei 5 degraus! Aposto que os speedrunners do jogo devem fazer isso direto! Com certeza! Porque na real é bugado esse spin dash! Ele atravessa muita coisa! Ele atravessa muita coisa e ele pega uma velocidade insana! E quando você usa o pulo, bem na hora que você usa o spin dash... Isso parece play 1! Olha que horror cara! Nossa! É... Eu sempre tentei tipo... No Sonic 2 eu tentava pegar os S em todas as fases, sabe? Aham! Eu tentava sempre jogar bem pra caramba! Ah, é muito difícil cara! Ele é difícil porque ele buga! Ele não suporta a velocidade de umas certas horas! É, então... E ele para do nada! Se é super rápido, ele atravessa a parede e acabou! Sim, eu concordo! É horrível! É, então... É bem zoado mesmo cara! Eu queria... Eu queria fazer um teste em algum dia... Aqui no Cartsheet! Hum? Ah... Óbvio! Sei lá! A maioria das pessoas aqui não conhece Game Grumps! Claro! Não precisa esconder! É, não é mistério! Ah... A gente copia eles? Não! A gente suspira! Não é esse meu ponto! Aham! Eles jogaram Sonic 06! Aham! Eu joguei Sonic 06 já, mas eu joguei bem pouco! Sim! E eles morriam muito! Sim! Muito mesmo naquele jogo! Tá! E quando eu joguei eu não lembro de morrer tanto! Eu morria muito! Só que eu joguei até a fase de neve se eu não me engano! Sim! Desculpa! Eu falei com pano na frente! Morria até a fase de neve! Acho que se eu não me engano! E... Acho que é! Uau! Ela tá simplifugando a roupa! É, então! Então! E eles morreram pacas no Sonic 06! Sim! E a gente tá jogando esse jogo aí e a gente não morreu quase nenhuma vez! Tirando o Boa Ronaldo! É! Boa Ronaldo! Quebrando tudo! Porque a gente tá com 30 vidas, sabe? Sim! Eu queria saber! Algum dia eu quero comprar o Sonic 06! Se eu achar! E se der pra gente jogar também aqui! Eu adoraria! E saber se é mesmo tão difícil assim! Cara! Eu me lembro de morrer muito naquele jogo! Cara! Porque o jogo é quebrado! É! Mas eu chuto! O Grumps fez aquilo em cento e pouco episódio! Duzentos episódios! Aham! Tá por aí! E o Apatio que a gente faz em 100! Ah é? Eu aposto! Que a gente faz mais rápido que eles! Ah! Eu também acho! Eu também acho! Porque... Além porque eles são burros! Mas tipo... Sei lá! Eles... Morreram à toa demais! Ah! Os caras nem estavam prestando atenção! É! Também! Pode ser! Será que a gente faz em 300? Sei lá! Mas sabe o jogo que eu quero jogar aqui? No Cartito? Sonic Boom! Putz! Eu adoraria jogar Sonic Boom! Sério? Sim! Ahn... Sonic Boom eu não garanto! Que é do Wii U né? É! É caro! Eu nem tenho Wii U e é caro! É difícil de achar! É então! Apesar que o Sonic 06 também é difícil de achar hoje em dia! Putz! Eu tinha cara! Eu comprei o original! Hahaha! Quando eu... É que eu tive... Quando eu... Quando eu morei na... Na Inglaterra eu... Eu comprei um Xbox! Tudo usado né? Tudo... Tudo barato! Pacas! Porque lá eles vendem muito usado! É coisa muito boa! É muito barato! Vem anel! Vem! Vem! Vem anel! Vem anel! Vem anel! Vem anel! E eu ia no shopping de rolê né? Com a garotada do Rock'n'Roll da época! Sim! E a gente ficava no shopping rondando! Porque aquela mensagem nunca teve nada útil pra fazer! Sim! E... Muitas lojas estavam passando o trailer do comecinho do Sonic 06! Que é muito épico! É muito bonito! E eu olhava e falava... Meu Deus! By the way! Feito por um estúdio muito foda de animação! Eu preciso desse jogo porque ele é Sonic Adventure 2 e mega, mega evoluído! É! Ele não é o Sonic and the Secret Rings que é um filler podre! É! Exatamente! É isso que eu pensava! Eu tinha também o Secret Rings antes do 06! E eu pensava exatamente isso! Ah! Eu não to com o Sonic dessa geração, sabe? Pô! Olha aqui! O Sonic! Tem os dogs! Tem os todos podre! Olha o Knuckles aqui ó! Então... Aí eu olhava aquele trailer e falava... Aí quando eu comprei o Xbox tipo... Sei lá! Cinco anos depois! Comprei o Xbox perto da final da geração! Aí depois eu comprei o Play 3! Eu vendi meu Xbox de desgosto! Ah é? Depois eu conto! Mas enfim! Aí eu peguei o Sonic lá e eu vi que era uma bosta! Ah é muito... Sim! Aí eu falei... Meu Deus! Era isso que eu tava perdendo o tempo todo! Sim! É foda! Ai meu Deus! Você vai estragar! Mas eu to com o... Acho que ainda dá! Vai! Ready! Bom! Yeah! Yeah! Agora no próximo episódio do Cartuchito! Será? Acabou já? Acabou! A zerada! A gente zerou? Não! Ainda não! Ah! Você vai zerar agora! E no próximo episódio de Cartuchito! Eu tinha falado já! Eu tinha falado já!